Galera, hoje a TVA está na cidade americana e vamos conferir mais uma edição do Flashback que está acontecendo aqui no Flamengo. E tudo o que rolou no Flashback você vai conferir a partir de agora aqui com a gente. Flamengo. 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 Andando aqui pela festa, aqui pelo Flashback aqui no Flamengo, a gente está agora com o Mauro, ele que é presidente aqui do clube. E bom, mais uma edição do Flashback, bombando, né? E bom, qual é a importância de um evento assim desse que reúne muitas pessoas aqui no clube, né? As equipes, lógico que assim, tem família, tem todo mundo, né? Qual que é a importância disso para o clube? Olha, a gente está comemorando esse ano 2018, o quinto ano de Flashback aqui no Flamengo. E graças a Deus teve um crescimento acima de qualquer expectativa. E tanto que a gente começou com um, dois durante o ano. Esse ano a programação são cinco, né? Tanto é a procura. São DJs, banda, principalmente a banda, a parceria com a banda Celebration. Por mais que todo o Flashback é ela, mas tomo o cuidado de estar sempre mudando o repertório, para não ficar a mesma coisa. E graças a essa parceria e essa falta também, acho que assim na região, de ter um evento mais para o pessoal dos 30, 40, 50 anos, a família mesmo, igual você mencionou. E num lugar gostoso, bem localizado aqui em Americana. Então isso daí, tudo juntou para que, graças a Deus a gente tenha essa, não vou falar casa cheia, mas um negócio bem gostoso. O pessoal vem aqui, se diverte, vai embora contente. Isso daí é o que paga tudo, né? Legal. Bom, e assim, a galera está se divertindo e isso é bom. Hoje foi uma noite de sábado. E assim, vou falar um pouquinho até mesmo aqui do clube, do Flamengo. Quanto tempo já que existe aqui o Flamengo? Então, nós estamos comendo o quinto ano de flashback, tá? Então, graças a Deus, a gente já tem novas programações. O mês que vem tem o Baio de Fantasia, que também atinge mais ou menos essa faixa de idade. Sabe, então é uma coisa que deu certo. E a gente vê que a cidade, não vem só gente de Americana, vem Nova Odessa, Santa Bárbara, Limeira. O último flashback, veio o DJ Clóvis, também, vem muita gente de Limeira. Então, foi uma coisa assim que, sabe, a gente precisa, contando com esse carinho, com essa energia, a gente tem mais vontade de falar o próximo, vem aí, vamos. Eu acho que a cidade está carente, a região está carente, e a gente precisa se divertir um pouco, né? É extravasar um pouco, e não tem coisa melhor que isso daí. Até mesmo o senhor falou sobre a gente extravasar mesmo, que a gente tem que curtir mesmo. A TVA, ele é um canal voltado ao público jovem. E a gente vê que tem muitos jovens também, né? Isso também é legal, é bom pra vocês também, né? Não, sem dúvida. Por mais que falem um flashback, vai pensar que não. Tem os pais que estão trazendo os filhos, os filhos que estão curtindo, né? Então, isso daí é... É assim, aqui no Flamengo, a gente tem... A gente tenta procurar também, agradar toda a faixa etária, né? Então, e como aqui é um... Assim, o pessoal se sente à vontade, eles trazem também os filhos, né? Tem menino, que nem a... São 16 anos. Porque tem gente aí de 17, 18 anos que surpreende. Até eu estar sentado lá, o pai chegou e falou, ó, consegui trazer o meu filho de 18 anos. E, ó, tá se divertindo. Não tem coisa melhor que isso? Nossa, muito... é gostoso. O bom... Ele nem sabe dessas músicas, né? Mas tá curtindo, tá com o pai, tá com a família. Isso é bom demais. Bom, o senhor também comentou agora com a gente, no dia 18 vai ter o Bairro da Fantasia, né? Agora, dia 18 de agosto, mas também no final do ano, vamos dizer, tem um evento grande também, que é o Bairro da Havaí, né? Que vocês realizam. Podemos até entrar nesse assunto, até podermos falar. Bom, o Bairro da Havaí é tradicional aqui já no clube. E esse ano, já tem data já programada pra acontecer o evento? Já, já tem. Olha, graças a Deus, assim, cada ano a gente tem que superar as expectativas. O ano passado foi excelente, então a gente tem que manter. E, assim, de novo, vamos falar assim, com o apoio também da banda Celebration, através do Adnilson. Nós vamos conseguir trazer aqui pro Flamengo, é considerada a melhor banda do Brasil. que eles são de Divinópolis, a banda Lex Luthor, né? Eles vão tocar na piscina e no salão vai ser a banda Celebration. E o DJ Baba, que também é uma sensação no meio do pessoal aí, eles vão estar tocando na quadra, né? Então, a gente procura estar sempre, né? É um novo desafio a cada ano. Vai ser dia 10 de novembro, né? É a partir da... abre às 10, né? Então, eu aproveito essa oportunidade de estar convidando todo o pessoal da região que venham, né, prestigiam. É um lugar gostoso, é... sabe, é um... é muito bom. É uma coisa assim que o público que vem é acolhedor, é um público, sabe, é gostoso, né? Então, venham, participem, vocês não vão se arrepender. Legal. Bom, eu já vim no ano passado aqui no Bairro da Havaí, o evento é gigantesco, é perfeito. É pra curtir do começo ao fim mesmo. Bom, a gente agradece muito pela entrevista e vamos ter aí a parceria, né, de voltar agora nos próximos eventos. Tem o Bairro da Fantasia também, tem o Bairro da Havaí, a gente espera estar aqui com vocês também, tá bom? É, aproveito também que, ó, o Bairro da Fantasia agora é dia 18 de agosto, é o terceiro ano, né? Faz uma por ano, deu certo a primeira, a segunda, é... o pessoal já tá, que nem semana que vem a gente já começa a vender mesmo os ingressos. O pessoal das lojas de fantasia já falou que já estão procurando, tá, tá. Então eu acho que também é mais um sucesso, assim, que vale a pena, o pessoal se diverte. É, assim, tem hora pra chegar. A banda toca até, até a turma aguentar, até 3, 4 horas da manhã. O importante é isso, né? Tá certo, bom, então, ó, a banda tá curtindo, a gente vai curtir agora um pouco também, que a noite a gente é jovem, vamos curtir, não é mesmo? Com certeza, seja, agradeço essa oportunidade, né, vocês estarem aqui também. E... outra coxete, bom, e vamos curtir agora, né? Tá lá? Se andar, se andar com o seu corpo Se andar, 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 se andar O prazer do princípio é o fim Só tem o meu quarto, eu acordo sem você Fico falando com a parede, até o acorde E não é medo, você tem o que Ser do que o Senhor E toda a voz da voz, vem o que é ser Vem o que é ser, vem o que é ser E não é medo, você tem o que Eu sou a estrela, vem o que é ser E toda a voz, vem o que é ser E toda a voz, vem o que é ser E toda a voz, vem o que é ser Você me dão, Senhor, que eu sei me amar Eu disse que você é um nome, mas eu nem preciso chamar E não é mesmo como você tem o bem, sem isso dizer E como nós, meu Deus, vem me enlouvescer Enlouvescer, enlouvescer Enlouvescer, enlouvescer Enlouvescer, enlouvescer